Meu nome é David, tenho 74 anos e tenho um caroço na ponta do meu nariz. Começou bem pequeno, há um pouco mais de um ano, e então cresceu. E temos dois deles aqui, o de baixo começou primeiro, depois veio de cima. Estou curioso para saber o que é, mas ainda não procurei um médico. É meio difícil, mas eu tento manter bem limpo, porque eu tive uma espinha embaixo uma vez. Eu exprimi até sangrar, tirei todo o pus dela, mas doeu muito. E foi horrível. Bloqueia meu nariz, é difícil respirar às vezes quando estou dormindo. E eu tenho que dormir do outro lado para desimpedir o nariz e eu conseguir respirar. Mas meu amor por carros começou quando eu tinha 16 anos. Antigamente, eu fazia muitas corridas de rua e eu fazia estofamento personalizado em calhambéques e carros antigos. Olá! Como vai? Bem, e você? Eu achei que seria bom fazer um serviço de limusine. E então eu saí e comprei um Cadillac formal. E agora eu gosto, é divertido. Eu vou ficar logo ali. Mas é meio difícil trabalhar com o público. As pessoas olham para o meu nariz e falam, Uh, sabe, dão aquela olhada e aí se afastam de mim. Não quero chegar ao ponto de perder o meu emprego. O chefe queria que eu levasse pessoas ao Oscar e eu disse a ele que não, porque, sabe, é muita gente bonita. E no momento eu não estou muito bonito. Recentemente, me mandaram buscar uma passageira e levá-la para o trabalho. Quando liguei para avisar que tinha chegado, ela veio, entrou no carro e calhou de ser doutora Lee. Um dia eu entrei num carro e o David estava dirigindo. Bom dia. Obrigada por me buscar. Bom dia. Eu parei na mesma hora. E aí eu comecei a olhar em volta para ver se tinha alguma câmera. Eu pensei que fosse uma pegadinha. Não tinha como não reparar no nariz dele. Não demorou dois segundos para ela dizer o que está acontecendo com o seu nariz. E ela perguntou se podia examinar. Eu fiquei ali sentada no carro por um tempo pensando nisso. E como o destino age, e aí então eu perguntei, Você sabe quem eu sou? É como se a gente tivesse que se encontrar. Ela disse, já ouviu falar do meu programa? E eu disse, sim, eu sempre, na verdade, eu ouvi o programa da semana anterior. Eu vi um cara mais velho que tinha algo parecido com o que eu tenho. E agora ela está no meu carro e falamos sobre curar o meu nariz, que era algo que eu queria fazer. Minha filha é a pessoa mais próxima que eu tenho. Mas eu não a vejo faz dois anos e meio. E ela não viu nada disso. Eu queria cuidar disso primeiro e ter... E não ter que contar para ninguém. Mas está na hora dela saber. É. Uau. É uma loucura como isso apareceu. É, não sei de onde isso veio. Não faço ideia. Nossa. Ver meu pai foi surpreendente, porque eu não sabia sobre o nariz. E me dói ele ter escondido. Mas eu sei por que ele não contou. Porque ele sabe que eu ia ficar preocupada. Eu esperava poder cuidar sem contar para ninguém. Então eu... Bom, eu tinha que saber. Eu sou sua filha, né? Hum. Tem que me contar essas coisas. Ela está sempre preocupada comigo. Eu queria ter falado antes. Eu não queria assustá-la. Mas eu quero falar mais com a minha filha e voltar ao normal. Que é como a gente deve ser. É uma loucura isso dela aparecer no seu carro, né? Sim. Era pra ser. Eu acho que sim. Eu vou gostar de resolver isso. É. E ficar bonito de novo. Você ainda é bem bonitinha. Foi coisa do destino ele encontrar com essa moça. E eu estou feliz por ele se cuidar. Eu estou sempre preocupada. Ele é meu pai. Eu te amo. Seu velho rabugento. Ah! A gente precisa voltar a se ver mais. Tá bom? Verdade. Preciso ver seu rosto de vez em quando. Sabia? Não posso esperar, sabe? Pra cuidar disso. Se eu conseguir cuidar desse nariz, fico mais relaxado e recupero a confiança. E volta a ser como era. Estou do lado de fora do consultório da doutora Lee e estou animado, pronto, para ir lá e tirar isso. Vai me ajudar com o meu trabalho e vai me fazer sentir muito melhor. Gosto de ter meu nariz de volta. Esse aqui não é muito bom. A doutora Lee já vem. Ótimo. Eu espero que não seja nada sério, mas quero ir ao consultório e tirar antes que isso fique pior. Tomara que dê certo. Eu estou bem animada porque o David está aqui. Eu acho que isso tinha que acontecer. Quais são as chances de ele dirigir um carro em que eu estava e a gente se conhecer daquele jeito. E agora ele está aqui no meu consultório, então isso faz parte da vida. Oi, tudo bem? Como vai? Como vai? Como você está? Que bom te ver de novo. Como é bom ver você. Se veste muito bem. Obrigado. A última vez que te vi, iria me levar de carro a algum lugar. Foi um momento tão legal, de sorte, quando nos conhecemos, né? Verdade. Eu não tinha visto você direito. Tem um cara bonitão aí embaixo, só temos que tirar isso do nariz. Esse nariz extra. Esse é um quadro chamado rinofima. É associado à rosácea e causa um crescimento excessivo de tecido, particularmente no nariz. Então, me deixa dar uma olhada de novo de perto. Essa narina está completamente obstruída, não deve nem conseguir respirar. Está quase nisso. Há quanto tempo isso vem crescendo? Cerca de um ano. Conforme eu examino o nariz do David, eu vejo que no lado esquerdo do nariz, o rinofima é mais proeminente. Está obstruindo seu canal nasal, dificultando a respiração dele. Agora, eu não posso deixar de perceber que tem um outro caroço aqui. Há quanto tempo tem ele? Já faz uns seis meses. Seis meses? Nessa área? É sério? Sim, sim, sim. Eu não posso deixar de notar esse tumor sob o olho direito dele. Eu estou preocupada com esse tumor e é algo que precisamos abordar, mas agora eu preciso concentrar minha atenção e a atenção dele no rinofima e tratar isso primeiro. Ok. Você tem dificuldades de audição? Sim. Durante o procedimento, se você achar que não está me ouvindo, você pode me avisar, ok? Vejo você daqui a pouco, tá? Tá, obrigado. Obrigada a você. Meu trabalho no nariz do David está feito e eu estou animada para mostrar para ele o resultado. Ele parece um novo homem. Ah, sim. Ficou legal, né? Legal. Você está bonitão. De repente, remoçou uns dez anos, pelo menos. Me sinto muito bem. Está bem melhor, sabe? É como se eu voltasse a ser como antes. E estou feliz por me livrar disso. Então, eu posso me sentir melhor no trabalho e respirar melhor. Eu estou feliz por termos feito isso e eu consigo ver que iluminou a sua vida, né? Ah, sim. Isso vai mudar a sua vida. Agora eu quero falar de outra coisa. Esse sinal que você tem aqui, essa área, eu suspeito que seja um tipo de câncer de pele. Você disse que está aí há uns seis meses. Talvez não tenha notado, mas eu acho que ele está aí há seis anos. Eles crescem devagar e continuam crescendo, entende? Era um caroço pequeno com a ponta branca. Isso mesmo. É isso aí. E continuam crescendo. Quando ela estava olhando para o meu olho, também me preocupou um pouco. Estou bastante surpreso por ser câncer, porque começou com uma pontinha. É bem preocupante. Eu pensei que isso era ok e esse era o problema. Isso é ok e este é o problema. Então, eu não vou deixar você sair. Eu vou anestesiar a área e tirar uma pequena amostra. Vamos verificar no laboratório, tá? Aquele sinal que ele tem sob o olho direito, eu acho que é um tipo de câncer de pele. Vamos fazer uma biópsia, pegar uma pequena amostra do tecido, mandar para a patologia e finalmente ter um diagnóstico. Vou pedir para o David voltar para que possamos decidir como prosseguir. Se realmente for um câncer de pele, que eu tenho certeza que é, é muito importante que ele seja retirado. A palavra conselho, ninguém gosta de ouvir, porque há tantos tipos diferentes e alguns são muito ruins mesmo. Isso é chamado de biópsia por shaving, porque pegamos uma parte pequena para fazer o diagnóstico. Vou dizer à minha filha Richelle que é canceroso e estou de dedos cruzados para não ser um grande problema. e estou de dedos cruzados. Abertura